Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, a Planet Dance promove mais uma super festa com grandes sucessos do momento e os melhores DJs da região. Venha dançar, curtir e se divertir na Planet Dance. Neste sábado, jantar baile no CTG Província de São Pedro, às 20h, com animação de Paquito e Joia. Dentro do peito, acalhando as campaneiras Que volta e meia me desafiam a cantar Trago a magia e a ternura por parceira Abro-me as asas, deixo a vida revoar E no Parador Pub tem La Fiesta Latina, com DJ Lopes, direto do Uruguai, tocando reggaeton em todos os ritmos latinos. E mais dose dupla de Budweiser e tequila até a meia-noite. Começa às 11h30 da noite no Parador Pub. Ingressos antecipados a R$ 12,00 na loja Tudo de Bom. No sindicato, o baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Melodia. Damas, apenas R$ 10,00 e eles R$ 15,00. E na Planet Dance, venha curtir aquele furtuncinho com DJ Teta e Sandrinha DJ e DJ Kevin. Damas liberadas até a uma hora. No domingo, 6 de agosto, será realizado o primeiro torneio Miaucão. É no União, às 13h30 no Ginásio de Esportes do União, nos fundos da Escola Nossa Senhora do Carmo.